É intenso, tão maravilhoso, é sincero, tudo tão perfeito O que sinto por ti, o que sinto por ti, meu baby O que sinto por ti, o que sinto por ti, meu baby Me abraça, me amassa, me deixa tonta Me beija, me toca, me deixa louca, dá tudo em dia És minha alegria, minha companhia, minha melodia Me abraça, me amassa, me deixa tonta Me beija, me toca, me deixa louca, dá tudo em dia És minha alegria, minha companhia, minha melodia Amendo com sol e chalua Amendo com sol e chalua Me abraça, me amassa, me deixa tonta Me beija, me toca, me deixa louca, dá tudo em dia És minha alegria, minha companhia, minha melodia Me abraça, me abraça, me abraça, me deixa tonta Me beija, me toca, me deixa louca, dá tudo em dia És minha alegria, minha companhia, minha melodia Amendo com sol e chalua Amendo com sol e chalua Chalua, 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 chalua Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah